Olá meu Enzo, olá minha Valentina, tá tudo bem? Agora que você abriu esse vídeo, tá tudo maravilhoso, entendeu? Eu sou o Breno, seja muito bem-vindo a este canal Breno, mareru Temos aqui nossa boneca Lila, apelidada de Xuliana Temos também a filha Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu duvido que tenha alguém que não goste dela Ariana Grande Aliás, se você já for a Ariana, já comenta uma música aí que eu quero provas na minha mesa Minha música favorita se bater a curiosidade aí é Needy E Nasa E Bad Anyway Hoje eu queria estrear um quadro novo aqui no canal Eu acho que a gente tava precisando, sabe, de um formato diferente E aí, eu espero que você goste Eu fiz com muito carinho, tá, pra gente curtir E aí eu queria estrear com Ariana Grande, porque eu gosto muito dessa menina Ela ocupa um espaço muito grande no meu coração Esse quadro consiste em que? Conta pra gente, Lilo A Lilo também é a Ariana, Hitor, viu? Ela dança, inclusive, quando tá tocando Ariana Não é Lilo, Xuliana? É ou não é Lilo, Xuliana? É, tá vendo? Esse quadro consiste em que? A gente analisar com muita... Argúcia, existe essa palavra? De os looks que Dona Ariana Grande tem servido pra gente Olha, eu não vou voltar lá no passado de Dona Ariana Grande, não Porque, nossa, a Ari, a Ari sofria, viu? Quis roupa feia Pelo amor de Deus Nem compensa Então, eu resolvi pegar lá de 2018 até 2020 Que é quando ela já lançou o Sweetener e o Thank You Next Beleza? Beleza O que você prefere começar? O top ou o flop? Vamos começar de top, né? Mas aí vai ter que terminar com flop Vamos começar de flop Que aí a gente termina com o top, pode ser? E aí todo mundo fica feliz no final Eu gosto assim Então, bora? Em quinto lugar, temos o flop Ariana Que esse vestido metálico A Ariana Grande Pelo amor de... Tá parecendo aquelas formas de docinho? E existe forma de docinho metálica? Essa bota esquisita? De lã de aço? Você vai arear o palco? Foi no VMA de 2018 Já tinha uns dinheiro, né? E assim, ela tá de cabelo solto É uma coisa diferente Que tem que ser louvada Mas eu gosto do rabo de cavalo Esse vestido eu achei muito brega Esse estranho pontudo Nem pra pau que essa roupa serve Ariana, pelo amor de Deus A bota não combina com o vestido E ainda tem É tão forma de docinho esse vestido Que ainda tem o papel que fica, sabe? Entre o docinho e a forma É a mesma coisa Ah, não Fora que estranho deve ser desconfortável, né? Esse é o quinto top Eu acho chique Mais executivo Eu acho que ela deve ter assinado contratos com essa roupa É uma coisa mais minimalista Que é o approach da Ariana Esse terno que ela usa em breathing com as botas Ai, eu acho chiquíssimo O cabelo dela está impecável A maquiagem está impecável Eu escolhi justamente de 2018 a 2020 Porque eu acho que a Ariana já atingiu assim O topo Ela sabe quem ela é Ela sabe se vestir E comunicar quem é Ariana Grande Porque antes Ela se vestia como uma jovem senhora dos anos 60 Parecia, sabe o que? Pequenas Misses O importante é que hoje em dia a Ariana está muito bem Agora que a gente já passou da quinta Vamos para a quarta posição Eu espero apresentar argumentos suficientes Para justificar por que esse vestido Que é do Matt Gala Está no quarto lugar É um vestido da Vera Wang Ai Que trem feio A Capela Sistina Foi a inspiração desse vestido Que era o religioso, né? De 2018 Do Matt Gala Eu fui Eu visitei Você olha para cima Você é um amaranhado de coisas Você não enxerga nada Só quando me apontaram Que eu falei assim Nossa É que tem lá aquele dedo da criação Se não tivesse apontado Eu não ia ver Esse pano É parece aquele pano velho, sabe? Que fica mofado Jogado Amarelado Ah, que nojeira E ainda me inventa de colocar um laço Cadê o cabelo da Ariana? Cadê o rabo de cavalo? Minha religião é o rabo de cavalo da Ariana Grande E eles tiram o rabo de cavalo justamente quando tem minha religião Um tecido apagado A cor bem feia Ah não, a Ariana merecia muito mais que isso Muito literal Ariana Grande Abre espaço para fazer muito mais do que isso Esses panos jogados no vestido Parece que só amarrou, sabe? Muito sem graça Parece roupa de cama É isso Parece que ela saiu com pressa Então ela caiu na cama Enrolou na coxa da cama E depois na cortina E ela foi Só jogaram o bronzeador Toma-lhe vergonha, Vera Wang E tutupau Por isso, para dar um refresco para os nossos olhos Vamos para o quarto look Que é assim Um top Para mim é topíssimo A aparição dela em Stuck With You Ai gente Ela está perfeita Vontade de pegar essa mulher e colocar num pote Na estante Na estante que eu nem tenho Esse é o ápice da Ariana Ariana já está assim É isso É só manter Essa magnitude dessa mulher Ela está simples, entendeu? Maquiadíssima Uma maquiagem perfeita Esse cabelo Perfeito Uns brinco Que paga a minha vida e a sua por 3 anos Top de rendinha Que é só um bustiezinho Como diria a minha avó E uma calça lá Acima do umbigo É o mom jeans, né? É o jeans da sua mãe Ariana está perfeita E o Toulouse, né? É o pico do conforto de ficar em casa Inclusive ela Nesse clipe que ela revela o boy dela Eu fiz um vídeo Vai lá assistir Depois desse aqui Mas como nem tudo são flores, né? Vão para o terceiro Para o terceiro flop de Dona Ariana Grande Eu tenho muitas restrições Nesse vestido que ela usou em No Tears Left To Cry Parece o quê? Um suspiro Uma bola de sorvete de flocos A própria capa do botijão Porque tem até o fininho em cima E o largo embaixo Minha mãe falaria que Essa modelagem é uma modelagem balonê Eu acho Baranguê demais Pelo amor de Deus Eu entendo que é assim, né? Para marcar uma era Tem que fazer uma coisa distinta Distinto e feio Tem uma diferença Não é mesmo, Lilo Chuliana? Você é linda, né? Você não precisa falar disso Eu amei o cabelo Amei a bota Eu gosto da bota Porque a bota está presente em quase todos os tops 1,53m Eu entendo a questão que ela faz Gente, parece que ela pegou o corpo e fez assim, ó Ah, não Parece que ela está desprop... Esse... Eu nem... No SNL Ela usou essa roupa também Ela só mudou a cor Tirando o vestido Eu bateria palma Porque eu gosto das argolas de chaveiro que ela colocou no cabelo A cor do cabelo Maravilhosa Meu sonho ter essa cor de cabelo Mas... Merece um flop Terceiro lugar no flop Para dar um contraponto É uma coisa que mexe com as proporções do corpo E nela funciona Ela poderia estar usando isso hoje em dia E todo mundo ia bater palma Falar assim Perfeita, aclamada, aplaudida Moletom E bota acima do joelho E a choker Detalhe Que nessa bolsa Transparente Ela leva o quê? O perfume E o celular Ah, Ariana Você é tão minimalista Me ensina Esse look é a personificação do emoji de fumacinha que ela usa Não O emoji de tornado Guarda aí o emoji de fumacinha porque eu vou usar ele mais pra frente Yeah Por mais que esse todo branco seja o meu favorito Eu sei que o histórico foi o que ela tá de amarelo Com o tic tac aqui E o rabo de cavalo E o pirulito Detalhe que essa combinação é tão icônica Que você consegue falar de longe Reconhecer e fazer fantasia Quando você faz a fantasia de uma coisa é porque assim É um ícone E a Ariana Ela sabe carregar esse peso de ser um ícone Bora pro segundo lugar Aí ela vem com essas tamancas Ai Ariana veste uns trens que não combina com ela Que pelo amor de Deus Eu acho que isso foi um déjà vu Da época que ela tentava usar as roupas de pequenas missis E aí ela me vem com esse vestido preto Essa camisola preta Com um trem brilhando Um batom vermelho Nada a ver com o resto do clipe Ah não, Ariana Segundo lugar De flop E um flopão É pegar as malas e ir embora mesmo Sai daqui Saco Compensação Você lembra que eu falei do emoji de nuvem? Sério Se a gente estivesse lá Eu e você Eu ia gritar Você não ia gritar não Eu ia gritar Meu Deus Olha essa mulher A cor da luva Nossa Esse vestido é maravilhoso Assim né Ela teve que trocar Porque não dá pra ficar com ele na premiação Mas assim Um close foi dado né A história foi feita com esse vestido Ah Inclusive deixa eu te contar um negócio Se você vê um botão vermelho aí Quadrado embaixo Do vídeo Cuidado viu É porque você não se inscreveu no canal Então aperta esse botão E se inscreve Esse vestido é tão icônico Do Grammy de 2020 Que dá pra fazer uma boneca da Ariana Eu compraria essa boneca Sem ofensas viu Lilo Dá pra ter mais que uma Ai gente Perfeita Vamos ver as poses que ela faz Ai Ela sabe dar o close né Desde sempre Até quando ela se vixia mal Ela sabia dar o close Agora respira Saculeja Porque o flop Em primeiro lugar Você consegue adivinhar qual é? Tem a ver com o look interior Ela chegou no Glam No Glam Ela chegou no Grammy Deu o close né Tipo assim Ela ocupou Todo o espaço possível Que uma pessoa de 1,53m pode ocupar Pra depois Vestir isso Uma blusa Que não tem nada a ver Uma gola feia Ela manteve o brinco né E a maquiagem Ainda bem E a luva Essa saia É um edredom Só pegar um elástico De cabelo E puxar assim Pra dar um Tchan Muito feio Pelo amor de Deus É um trem disforme E ai Você tem 3 tons de cinza Mais os brinco Mais essa gola Esquisita Ah não Todo o brilho Que a Ariana Sabe Tinha trazido Pra premiação Me joga esse trem feio Eu acho que ela tá triste Nesse gif Ela falou assim Ah fizeram eu colocar essa roupa E é Não gostei E a prega da blusa Faz assim A mira né Eu achei esse trem Muito feio E eu acho que merece O primeiro lugar Porque não tem nada a ver Com nada Eu acho que esse look Deu azar Mas Como o refresco Sempre vem no final E é por isso que a gente Tinha que começar com o flop E o top em primeiro lugar Meu Deus Se um dia eu tiver uma festa Me abençoe com este look Com esta produção Olha A roupa que ela usou Na tour de Sweetener Perfeita Vamos ir por partes Olha o tamanho do salto da bota A bota é muito chique Ai vem com um cinto Que é uma saia Mas que não é uma saia É só a anágua Que é aquele negócio Que dá volume Debaixo da saia Tudo bem que tem Tem uma calçola gigante Embaixo Que parece ser de látex Pode ser uma hot paint Mas hot paint pra mim É calçola de nome importado Dá pra relevar Porque assim Faz parte Do conceito Esse conceito Princesa do Mario Até a anágua aqui É a mesma coisa A bota cariana Tá usando É uma reinterpretação Da luva da Peach Da princesa Peach Ai tem essa manga Que eu acho chique Que combina a cariana Dá uma ocupação No espaço ao redor dela E aí Embaixo da parte de cima Pérolas E fecho-aranha Ai gente É muito chique A saia também fecha Com fecho-aranha Eu que Olha Um dia eu vou tentar Fazer isso Acho que vai dar um vídeo legal Me vestindo de Ariana Grande E aí né Tem a Choker Essa cor É maravilhosa Ela inclusive Também tem ele Em outra cor Que é uma cor Meio vinho Marsala Marsala Ou Marsala Eu não sei qual que é o correto Se você souber Me conta aí Que eu achei chique Mas o rosa Ariana Grande usa três cores Quatro cores Branco Preto Cinza E rosa Esse pra mim É o ponto mais alto E é por isso que eu escolhi Como O top O top dos tops Dos tops Dos tops Sobre os flops De Ariana Grande Eu não sei você Mas eu amei demais Fazer esse vídeo Viu E se você tem algum look favorito Independente da posição Ou se ele não apareceu aqui Me conta E também me fala Em outra celebridade Ou famosidade Que a gente pode fazer Sobre os tops E flops Fala Rihanna Eu quero falar da Rihanna Ou da Beyoncé também Ou da Xuxa Pode ser a celebridade nacional também Pode ser homem também Que homem será que Tem os tops E flops Enfim Eu amei ter a sua companhia aqui Especialmente Pra adaptar Em duas coisas Que a gente ama Ariana Grande E roupa dos outros Enquanto a gente Usa a mesma roupa Todo dia na quarentena Mas vai passar Essa é uma carta Para o futuro Passou Então tô te esperando No próximo vídeo Um beijo E deixa o seu like Viu E se inscreve E comenta Sua música favorita E o seu look favorito Tchau 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 Tchau